Rua Stockman Vitor Bruno Inglês, Bruno Inglês, sério Bruno Inglês Ó, vou brigar com você, tem que ficar sério não Que eu bombei essa porra aí Olha minha lista aí nessa porra, hein Castro, Vitor Diego, Diego hoje que Passou o saiaço Júlio que é em Pocão, aniversariante Beleza A Fabi lá na frente da recepção Toda a equipe do Cais Que me deram a oportunidade de Fazer os meus 50 anos Que eu trabalho na noite Esse tempo todo com o surf e eventos Eu tô muito feliz de ver amigos de colégio De eventos, de surf De acrópole, de Levilagem A galera da acrópole, levanta a mão aí Galera da acrópole E quem era do Levilagem, galera Tem gente aí do Levilagem Tem Club Red, Cuxê, todas as noites Enfim, Rio de Janeiro Agora gostaria de agradecer Muito também A Carla Ruda do sabor tradicional Galateria Carrinha Beijo Carrinha A Uglê da Raíssa Joias Que me deu esse relógio bem rito Olha o relógio, ó Quem ama uma namorada Vai lá na Raíssa Joias Comprar a aliança Dá a moral lá no Uglê Relógio Neste Faz ligação Alô, alô É A Ivana que me deu um bolo lindo Que me dá amor Que cuida de mim Ivana Nerd A minha família Que é meu povo de seguro É Mas A DJ Gustavo Magul Ao Felipe Roale Puta que pariu O Vitor Calma que eu vou apresentar a banda Banda é por último Não esqueci de ninguém, né? Olha os amigos que estão aqui Que vieram Eu tô feliz pra caralho Que eu tô vendo amigos aqui Amigos, tá? E é um amigo galo Que me deu o título De cidadão de Teroense Eu sou cidadão de Teroense, sabia? Eu cheguei em Niterói Pequeninho, mano Eu vim de lá De um lugar aí E ele me deu o título Então Eu sou cidadão de Teroense Nessa porra Então valeu Caio, 170 E a noite vai ser Muito boa E agora com vocês O segundo set Da banda De amigos Que eu amo Sávio Joaca Olha só Olha esse baterista aqui Julinho Não, olha o baterista E Jimmy É a banda Tribus Uma salva de palmas pra eles E vamos se tocar O terror nessa porra Chega de falar Senhoras e senhores Uma salva de palmas Para o aniversário Antes Gilberto Pereira 50 aninhos hoje Garoto bom E último recado Vou começar a usar o vinho Último recado Último recado 50 anos só Esse ano Ano que vem Volta ao normal Aniversário Gilberto Pereira Promoter Valeu? Ano que vem Tô novinho Valeu, boa viagem Valeu, surf Valeu todos Um beijo Com vocês Banda Tribus Valeu Valeu, galera do surf Levanta a mão Galera do surf Cadê, cadê Isso aqui é pra vocês Hein